E aí pessoal, continuando aqui a gameplay com a arqueira No último vídeo a gente parou aqui na cidade, então a gente vai continuar aqui em catacumbas Eu acredito que aqui a gente já finaliza todas as catacumbas E depois nós já começamos a parte do cave, onde tem aquelas lavas Então a gente já vai mudar de cenário E aí outra também que eu peguei assim Em vez de ficar dividindo em vários vídeos, eu fiz assim em um vídeo com Em vez de fazer de 20 minutos, eu fiz um vídeo com 30, quase assim, 40 minutos Então isso também é bom porque, cara, eu não preciso ficar editando várias vezes Então é bem mais prático pra mim Vamos lá Se bobear, eu acredito que aqui tem aquele mago louco, né Em que se você ficar pegando os livros... E aí cara, coisa de cachorro aqui Deixa eu ver se é outro cachorro aqui Então, aí se você tentar pegar o livro dele, aí o cara fica puto com você e tenta te matar, né Então eu acredito que tem esse quest aqui, o site quest Nossa Veio um Firebolt assim voando Ué, aqui não tem nada E outra coisa que eu também acho naquela época, né Pro Diablo Ele mudava assim todo o cenário Então isso era bem randômico Então isso que eu achava assim bem inovador pra época Pô, assim Ele fica mudando assim o cenário, o mapa totalmente Cara, isso aqui os caras pensaram assim muito bem, né Fora que os quests em alguns casos assim ele acaba variando bastante Então isso eu achei bem positivo E moderno pra época E moderno pra época É louco que agora assim comparado assim Jogos de mundo aberto Isso aqui é nada Mas isso aqui pô, pra aquela época mano Isso aqui era tecnologia pura, né Então realmente Blizzard eles faziam assim Ótimos jogos naquela época Não que agora não faça Mas cara, depois que Mudou, não sei A... Blizzard Activision Não sei Acho que a coisa não ficou tão boa não Uma opinião minha, tá Minha opinião de bosta Que nem diz o cara do Meu carro Lifestyle, né Ó, agora os caras já estão mais generosos Ó, vocês podem ver que Já tá dando quase 100 de ouro Aí sim, né Aí sim, cara É, gente Nessa quarentena acho que Mais tô perdendo tempo com o YouTube Pois tá, tá fogo Acho que Eu perco mais Muito tempo assim com o YouTube Não só assistindo Quanto ficar também Subindo vídeo, editando Então, cara Eu tenho que parar com essa vida, né Olha que em termos econômicos Ah, eu não sei Acho que já vai dar quase um mês, né Que a gente vai monetizar o canal Mas Eu sei Não posso esperar tanto, né Pra quantidade de inscritos que tem agora Mas que é É uma merrequinha, gente É Não é uma grana assim Ó, que coisa assim Muita gente fala que Dinheiro que recebe do YouTube Não é grande coisa A não ser que você seja aqueles Canais bem famosos Com CPM assim bem alto, né Então Fora isso assim Cara É bem difícil você Ganhar, né Eu acho que assim Canais de viagens Dicas de viagem Não dá tanto ver Tem que ser aqueles Casos polêmicos, né Por exemplo Cara Acho que Brasileiro gosta de carro Então Dá pra ver que Canais automotivos São os que mais bombam E que crescem Então Apesar de eu gostar de carros Cara Eu não tenho Eu não tenho carro atualmente, né Apesar de eu gostar bastante de carro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Rondas Toyota Mais ou menos Eu procuro mais Ronda Eu não sei Aí quem sabe Se eu comprar um Meu Ronda aí Futuramente Eu faço Eu faço alguns vídeos aqui no canal, né Não que seja esse o foco, né O foco aqui é Na verdade Deveria ser a aviação, né Mas Como as coisas estão todas paradas Né E eu não posso assim também voar Por conta do coronavírus Fora que também Ultimamente eu tô sem grana, né Eu tô Então Um pouco assim apertado Pra poder voar Então Ainda mais eu tô ficando assim Em casa direto Então O único conteúdo que tô fazendo agora É de gameplay de jogo Pois Não dá pra sair em casa Não dá pra fazer nada Então Cara Vocês devem estar me xingando Falando Pô Um canal que era Voando alto De voando não tem nada Só tem de De gameplay de jogo, né Mas Gente Eu Tentarei retomar o mais rápido possível Né Os vídeos de De Focados, né Na parte de aviação Né Carreira de piloto, né Também E é isso Então Aguardem assim Né Tenham um pouco mais de paciência Próximas gameplay, gente O próximo Depois da arqueira Vai ser com o mago Depois eu vou dar uma testada aí Talvez Dependendo assim Das visualizações Talvez eu posso fazer Jogar o modo Nightmare Eu posso dar uma testada no Hellfire Porque Se não me engano Acho que dá pra exportar, né O Do modo normal Para o Hellfire Eu acho que tem um jeito assim bem fácil Então Eu não vou perder tudo que eu fiz Então O que que eu ia falar? Aí depois eu vou jogar o modo Difícil, né O modo Nightmare Né Pra ver o Que que é diferente Mas Eu acho assim O modo campanha Bem mais legal O Muda pouca coisa, né Mas tem alguns quests Que não vai ter Por exemplo Do Arcebispo Né Lázaro Não vai ter esse quest Acho que é isso É Não Não vai ter algumas coisinhas Talvez assim que Né Comparado ao O O modo campanha Então Mas é pouca coisa Dá pra jogar assim Tranquilamente, tá Aí os itens que eu tive Assim é Mais ou menos Deixa eu ver se tem algum item Especial aqui Né De Arco flecha Essa espada parece ser boa, né Crimson Sword Que dá 10 de tudo Mas como meu foco não é Não é Espada Então Não vale a pena não Fazer aqui uma organizada Básica Já que estou sem espaço Eu não sei se eu jogo fora o ouro Ainda não tem o Os Elixir É que eu não sabia quando aparecer Por causa Por causa disso que eu sempre ficava consultando Né Mas Elixir Ele só é vendido pelo Pepin A partir do momento que você entra no Hell Que é o Inferno Tá Então Fica ligado referente a isso Vamos supor que você não queira usar o Teoricamente esse negócio de multiplicar a grana De multiplicar item e multiplicar ouro É um cheat Mas eu acho que é um cheat até que saudável É Mas por que? É Então por que você não joga no modo normal? Porque cara, você vai Você vai ter que farmar de qualquer jeito Se você quiser ficar overpower E como faz para farmar? É você dar new game e jogar tudo novamente Né Aí você consegue evoluir tanto Ter mais experiências para ficar upando o personagem Como você consegue ter ouro né O suficiente para poder comprar outros itens Então No final de contas Eu acredito que Esse cheat né De ficar Duplicando item É É É um cheat saudável É um cheat Que Vale a pena Né Vai fazer você economizar tempo Mas Aqui Né Mas Do que você ficar Terminando o jogo Depois você dar um new game Né Porque cara Isso eu acho assim É bem idiota né Pra Pra ficar fazendo Então Eu acho esse É Esse negócio de duplicar item Acho bem Opa Opa Ele cheio de Magic Aê Que beleza Mano Que beleza Aí sim cara Aí sim Aí depois eu vou subir na cidade Eu vou tentar Subir bastante os atributos de Magic Se eu não me engano Eu não sei Acho que o limite dela é 60 70 Não sei 75 Vamos Vamos ver Então depois quando eu for subir na cidade Eu vou fazer Vou fazer o milagre da multiplicação né E vou ficar subindo os atributos um por um Existe forma mais rápida de subir atributos? Sim Comprando E como você faz isso? É comprando né Então você pega Isso vai estar disponível a partir do Hell Então você pega um item mais caro que você tem Vende pro Griswold né Ou pra bruxa né Dependendo do item Do item Geralmente se o item mais caro você vai conseguir vendendo entre 30 e 35 mil de ouro Então com isso você replicando o que? Você vai conseguir duas ou três vezes o item Você consegue assim Rapidinho assim 120 a 150 mil de ouro Com 150 mil de ouro você consegue comprar o que? Uns 30 Elixir Né Deixa eu fazer meu cálculo Eu acho que sim Tá Tá correto Se eu fazer Se o cálculo assim for correto É Você consegue o que? Ou pra 30 De De cada Atributo Né Então Cara O negócio assim vale muito a pena né E fora que você vai economizar muito tempo fazendo isso E olha que antigamente quando eu joguei Eu replicava os poção um por um Tá Então Depois que joguei assim Esse diabo Mas de Vamos Vamos supor Eu acho que eu joguei pelo menos uns Cinco vezes cara Eu acho que já zerei uns cinco vezes Mas Foi tudo com O Guerreiro Né O Mago acho que foi umas três vezes que eu zerei E com a Rogue É a primeira vez que eu jogo com a Rogue Né E realmente não sabia que o Rogue era tão tão bom Ela é É bem equilibrado Do guerreiro com o Mago Então Eu gostei De jogar com a Rogue Né Com a Arqueira Acho que a gente já tá quase terminando aqui Não sei Acho que não tem mais nada Ah Esqueci de abrir Cachorinhos Vou voltar aqui um portal Não sei Se eu gastar aqui o vídeo É É É É É É É É É Olha essas cruzes assim Ao contrário É Meio símbolo de anticristo Cara Isso aqui é bem É muito bizarro E aí E aí e vamos Opa agora temos aqui o mago louco usar Eu acho que o nome dele era azar se eu não me engano eu vou usar aqui o mana shield para me proteger E aí eu vou pegando os itens o cara vai ficar puto comigo Aí primeiro eu vou falar e fala com ele ele vai falar não me enche o saco né ele ele me dá um livro Aí ele vai ver que eu tô pegando os itens aí o cara vai ficar bravo Eu vou dar uma testada nesse nesse Guardian Cadê o livro? Cadê o livro? Aí Lightning Opa Eu vou ler esse aqui Inferno Lightning Também vou ler Um scrollzinho aqui Cadê? Ô céus cadê o scroll? Acho que não dá porque tem o... tem o... Aí o cara vai... vai... vai tentar me matar Aí eu soltei aqui o... Essa magia bosta né que... É, acaba rapidinho É muito ruim É muito ruim Uh, cara... Oh, batei Que beleza Foi muito rápido Oh, o clouque O que que eu faço aqui? Acho que eu vou ter que dar uma simples subida aqui na cidade Vou soltar aqui o portal Vou soltar aqui o portal Eu vou jogar aqui o livro Ah, depois... depois eu faço isso Deixa o primeiro identificar o item Olá meu amigo Vem... Ou menos quatro né, dos inimigos Uau... O que que eu posso fazer para você? É, vou vender É, vou vender Porque a armadura que eu estou usando agora é bem melhor Será que tem algum item novo? Load... Sword... Não... Armadura não... Screams of Sword... Não... Vou consertar... Não, 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 não... Jogar farol... Não, não é que jogar Eu vou... Guardar aqui o... O livro Ainda não dá para ler também o Chain Vamos ver... Firewall Firewall também não dá Ah é... Deixa eu fazer aqui ó... Deixa eu fazer aqui ó... Um pouquinho de grana... Deu uma pequena editada no vídeo Senão ia ficar bem comprido Mas eu fiquei multiplicando aqui o ouro Então a gente já tem aqui Uma boa quantidade de grana Aí eu vou comprar aquela espada gente É... Cadê? Caramba É... Wow... O que eu posso fazer para você? Vou comprar esse aqui né... Que dá... Tudo Qual a espada que eu comprei Não... Não tô lembrado eu não tenho lugar resistir a tudo 23% cara essa espada é muito boa então vou deixar ele guardado e o restante eu vou vender outra espada de um de dano 1 a 12 e 10 de tudo é uma espada interessante mas o dano dele é um pouco baixo então não vou pegar eu acho melhor ficar com aquela espada que eu tenho atualmente vou jogar aqui alguns itens ah não esqueci que eu dupliquei o ouro não foi através de item então não posso jogar fora tinha esse porém eu não posso jogar fora não é jogar fora mas eu não posso jogar na rua senão ele vai vai detectar que é dinheiro falso né eu tenho que depois fazer a lavagem de dinheiro aqui é não tem é não tem não tem os elixir ó gente acho que eu vou dar uma aproveitada para depois dar uma farmada no no medic então vamos lá eu vou dar uma farmada aqui aí aí eu vou aqui aí eu vou duplicar o o magic e ia ser uma pequena editada no vídeo e agora estamos com 60 de magic então eu fiz assim isso várias vezes e ainda não não atingiu o pico né eu acredito que o pico seja um 70 ou 75 de magic eu não sei eu vou ter que dar uma testada né mas não vou fazer de novo de novo porque cara isso aqui me consumiu um belo de um tempo então vou ficar vou avançar o jogo com 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 o status que eu estou atualmente aí depois quando eu voltar eu farmo novamente o o medic mas acho que o medic talvez no próximo vídeo eu consiga masterizar o medic com a com a rogue e aí e aí e aí e aí então level 8 a gente já terminou quase acho que a gente já já terminou tudo e nós vamos avançar para o próximo level que é o cave né já muda totalmente o cenário então o vídeo assim já tá um pouco cumprido então vou vou dar uma editada né vou dar uma cortada aqui então é basicamente isso espero que vocês gostem dessa game play dessa jogabilidade deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximas game play de diabo 1 valeu valeu Obrigado.